A CIDADE NO BRASIL 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 Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu, e boa feira, ele ainda vai. Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu, e boa feira, ele ainda vai. Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu, e boa feira, ele ainda vai. Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu, e boa feira, ele ainda vai. Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu. Nas suas luas, diretamente a gente, nas portas estrentes ganhadas de lua, para nadar, caminhada no céu, e boa feira, ele ainda vai. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Com seu amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Com seu atroz, lanço feroz, eu cançador de mim. Mesmo as mansões entregue a paixões que nunca tiveram fim Vou me encontrar no meu lugar, meu cançador de mim Nada temer, se não ocorrer na luta Nada fazer, se não esquecer os medos Abrir o peito à força, não há procura Hoje nas armadilhas, na mata escura Hoje se vai sonhando demais, mas onde se chega sim Vou descobrir, me faz sentir, meu cançador de mim Vou descobrir, me faz sentir, meu cançador de mim Vou descobrir, me faz sentir, meu cançador de mim Me faz sentir, me faz sentir, me faz sentir, meu cançador de mim Vou descobrir, me faz sentir, meu cançador de mim Lá, lá lá, lá, lá lá, lá lá. A CIDADE NO BRASIL Vem saber se o mar terá razão Vem caber, vai lá meu coração Se eu bailar no meu lado Não vou ao mar, lheu E nem irmão, eu vou cantar Se por vir, vai lá Vem viver, sonhar contigo Vem saber se o mar terá razão Vem caber, vai lá meu coração Se eu bailar no meu lado Não vou ao mar, lheu E nem irmão, eu vou cantar Vem saber se o mar terá razão Vem viver, sonhar contigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Aplausos Obrigado.